Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do professor Atiliano. Nós estamos agora na cidade de Garanhuns, Pernambuco, mais precisamente no Relógio das Flores. Está lindo aqui, viu? Lindo. Ó, ó, realmente está um espetáculo essa praça do Relógio das Flores aqui em Garanhuns, Pernambuco.